O problema é de vocês, resolvam, vamo que vamo, é o turco primeiro, vamo que vamo Mortal Kombat, o moleque é um style, o Brasil tem mais veneno que a língua do Rap Tire É o primeiro na questão, agora eu vou mostrando a minha dicção Olha só o moleque, eu falo pra você, o personagem eu tô lembrando Você vai entender e olha só, o moleque se esquiva, meu Rap bate mais na sua cara, mano que é manativa É esse o nome, é isso mesmo mano, Rodrigues meu sobrenome Olha só moleque, agora é meu tesouro, cuidado eu sou chefe, mas em final eu sou o Goro Tá ligado parceiro, agora vou falar, vou chegando bem tranquilo mano, tô daqui, tô pra lá Sabe por que mano, sou humildade, gosto de Havaiana, quem falou então mano, cê é a Kitana Tá ligado, eu vou te ver, eu vou assim, também não vou do mais da nada, daqui a pouco eu fico tranquilinho Olha só moleque, meu som é do bom, cuidado de longe, acertou o Scorpion E é isso mesmo, moleque eu espero, congelou sua rima, mano eu subi zero Mano personagem, só pra eliminar, só pro tema, mano se eu não consegui responder e pá E é isso mesmo, eu vou passando na sessão, finalizei o campeão Cê tá ligado parceiro que eu prospero, tá ligado, tem um sub, mas é você que dá o zero Cê tá ligado, tem um sub, mas é você que dá o zero Cê tá ligado, tem um sub, mas é você que dá o zero Cê tá ligado, é que agora eu vou pra gostar, sabe por que, mas agora eu vou te falar Eu que vou perder não, mas eu vou te congelar Porque cê tá ciente, eu vou assim, eu vou além, então segura a mano especial do Liu Kang É o segundo round, agora eu quero ver como que eles vão se desfazer de tudo isso E falar sobre machismo com o Joãozinho Vamos que vamos DJ, problema é de vocês, resolvam Cê tá ligado, bagulha nunca então persista Não é querendo pagar, mas só pro mundo já é machista Queima-se parceiro, eu não fico, tá ligado Espero que o bagulho mude, mano aliado O microfone tá falhando, mas eu vou tranquilamente Fale o mic, mas nunca vai falar a minha mente Porque eu chego bem tranquilo, fujo do tempo Mas só que o rap é louco, mas ele tem meu emblema Machismo, moleque, então agora espere Seu rap é tão rico, dia 8 entrou em greve Entendeu, moleque, essa fita na parada E na rima improvisada Eu respeito a luta das mina lá no mundo Cê entendeu, moleque, e aqui é o tuco Olha só, moleque, eu falo na moral O machismo não é ocidental, ele é mundial Ai parceiro, a verdade predomina Eu tô vendo que cê é mais inteligente Mas lima ganha de rima, vamos lá Toma e tenta chegar pra trocar Porque cê tá ligado, mano, agora vou te falar Sou MC de batalha de sangue, mano Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas não dá nada, tô chegando bem assim Cê tá ciente, mano, eu vou falar Minha mente não raciocina Mas falado, mano, eu não vou ficar Calma, moleque, cê deu um desmeixo É tipo, o machismo não tá preparado É esse jeito Eu queria falar, é outra fita Moleque, todo mundo aqui já respeita a mina Mas aí, moleque treina o Outlook Nego fala de machismo e é machista no Facebook Fala que não, então vou comprovar Tá ligado, seu histórico, agora eu vou arrancar Mano, cês ouviram Cês ajudam a decidir, certo? Depois eu faço uma consideração aqui Eita Pela ordem, barulho para o Turco Barulho pra Joãozinho Por vocês, Turco 1 a 0, jurados em 3, 2, 1 Eita